Que isso hein, João Amoeto crescendo, bombando, tá começando a assustar o povão aí hein Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, Amoeto fez participar dessa batida na Jovem Pan no dia 4, na verdade no Pânico não teve né Teve o Felipe, o jornalista da Jovem Pan, mas na verdade foi no Pânico E ele falou algumas coisas que eu acho que vale a pena comentar aqui Mas ainda que ele tenha falado muitas coisas que são bem parecidas com o que ele já tinha falado antes Numa novidade, não sei o que, vale a pena comentar aqui, beleza? Primeira coisa que eu tenho que comentar, eu já vou começar pelos pontos positivos Eu vou botar Amoeto, tá? Então eu vou começar falando dos pontos positivos aqui Quando o pessoal começou a abordar ele, não Amoeto, poxa, você tá falando aí de vários candidatos do Norte Tentando eleger, mas como que você vai negociar aí com o Congresso? Como que você vai fazer essas reformas suas? Você quer reformar tanta coisa, quer cortar um terço do Congresso e tal Dos deputados, cortar a verba pras pessoas? Como que você vai fazer isso? Aí vamos hoje lá e falar uma coisa interessante Que é uma coisa diferente do que, por exemplo, o Ciro tem falado Diferente do que a Marina tem falado Que é não negociar com o Congresso atual, mas tentar renovar o Congresso Tem até pesquisas aí falando que um percentual muito baixo de renovação pode ocorrer no Congresso e tal Mas se ele, o Amoeto, tava começando com 1% de intenção de voto Pulou pra 2%, já tem 4%, chegando praticamente Daqui a pouco ele tá passando o Geraldo Alckmin Que tudo bem que passar o Geraldo Alckmin não é uma grande coisa não Mas daqui a pouco ele passa o Geraldo Alckmin Cola no Ciro aí e daqui a pouco chega na Marina, sabe? Então eu acho que se continuar nesse ritmo Dá sim pra eleger muitas pessoas Inclusive eu quero fazer um vídeo falando sobre o candidato a deputado Candidato a governador de Minas, que eu acho interessante E também sobre deputado estadual e federal de Minas Gerais Eu provavelmente vou postar mais no meu Facebook e tal Porque vai ser mais pras pessoas que moram perto de mim Mas eu acho que, assim, é interessante ver os candidatos de novo aí Tem umas opiniões interessantes Mas aí ele vai e fala exatamente isso Que não é tentar negociar com essa politicaiada velha que tá aí E que já deu, já encheu o saco, já ninguém aguenta mais Não é isso Que é sim tentar renovar essa bancada Pra pra gente poder se negociar com pessoas que não tão procurando Bens pros partidos, bens pros políticos Mas bens pra população mesmo Ele próprio fala lá que quando, por exemplo, o Alckmin vai lá e faz uma aliança com o Centrão No fundo ele tá criando uma dependência com o Centrão também Então no fundo ele vai ter que olhar os interesses do Centrão também E muitas vezes os interesses do Centrão são contrários aos interesses da população, sabe? Então é interessante isso que ele fala assim Outra coisa que ele fala Ele tem exemplo pra dar, pra poder apertar parlamentar, sabe? Ele vai ter um exemplo porque ele vai chegar e vai falar assim Ó gente, eu tô querendo cortar Eu tô querendo cortar aqui verbas Porque eu não aceitei nem fundo partidário nem fundo eleitoral Porque aí, por exemplo, o Bolsonaro devolveu 3 milhões no fundo eleitoral Mas fundo partidário, inclusive, ele usa isso muito na JBS Ele parece que não vê problema nisso E o novo não pega nenhum desses fundos É uma coisa muito interessante, muito importante Porque aí eles não querem usar dinheiro público mesmo É uma coisa muito legal sim E ele tem exemplo pra dar, pra poder chegar pras pessoas e falar aí Falando, ó, ó população Eu não tô recebendo esses valores aqui Vocês votaram em mim Vão fazer pressão nesses outros caras? Então ele, por ter o exemplo Ele vai poder cobrar Mas, por exemplo, candidato que assume imoralidade Por exemplo, receber auxílio moradia Tendo imóvel no lugar O cara fala que é imoral isso Ele assume que é imoral Porque ele até compara isso com o jornalista que recebe PJ Que ele fala que é imoral também Então ele assume imoralidade Já começa a perder um pouco de crédito Pra poder cobrar a moralidade de deputado, né? Uma outra coisa que ele fala que é interessante também Ele é contra O pessoal começa a falar sobre taxa de imposto Aumentar a taxação sobre herança Aumentar imposto, não sei o que lá Ele fala que já deu Ele até fala um pouco com o PESAC Não dá pra diminuir Mas que quer simplificar lá o IVA e tal Mas ele fala que não quer taxa de herança, sabe? Que já deu de imposto, assim, sabe? Ele já fala disso que eu acho uma coisa muito legal mesmo E o último ponto que ele fala que é interessante É que quando ele fala Ele vai falar sobre previdência Que eu acho que Vamos falar um pouquinho mais pra frente aqui de previdência Sobre um ponto de advertência Que a gente tem que ter sobre o que ele falou Mas uma coisa que ele fala que é interessante É que, sim, se a gente cortar benefícios Cortar o Congresso aí Cortar esses deputados Que são um zilhão de deputados Que não são necessários A gente vai influenciar até na própria previdência Porque todos os candidatos concordam Que, sim, uma das coisas que pesa mais pra previdência É, sim, a aposentadoria dos funcionários públicos aí Então, se a gente corta Congresso Corta parlamentares Corta essas pessoas Diminui o número de pessoas Ele quer cortar em 30% A gente consegue reduzir muita coisa Pensando na frente, sabe? Pensando na frente Pensando mais pra frente Pra não estourar mais ainda a previdência Você já vai estar aliviando Pros próximos anos, sabe? É uma coisa interessante, sim Agora, eu tô devendo uma resposta pro Dini O senhor já vou responder duas perguntas É até legal, Dini Durante os meus vídeos aí Que eu vou falar do Moedo Provavelmente eu vou falar de outro vídeo dele aí Eu já vou respondendo as suas perguntas A primeira vez que ele falou Ele falou sobre a privatização da Petrobras Quando ele fala lá do... Que o próprio entrevistador Pergunta pro ele Pô, mas o seu ministro aí da economia Ele tá falando que é difícil privatizar a Petrobras E você tá falando que quer privatizar e não sei o que E aí o Moedo vai falar uma coisa interessante Ele fala assim Não, realmente assim A gente... Ele falou que é difícil Mas ele falou que é inevitável Então ele tá falando Que é uma luta difícil pra poder privatizar Mas também que é inevitável Que a gente vai ter que privatizar de algum jeito Então, na verdade O ministro tinha que falar sobre isso Que eu até falei sobre o Paulo Guedes e o Bolsonaro Que eles têm contradições em alguns aspectos E é exatamente isso que eu queria falar Primeira coisa Com a Moeda não se sustenta em ministro dele Igual o Bolsonaro faz É uma coisa interessante já Outra coisa Eles não tão ali Um tá falando que vai ser 100% liberal Outro 80% E vai dar uma média E tudo bem que é melhor do que PT Eu concordo Tal, Diniz? Mas Eles não tão fazendo média Eles tão seguindo uma linha igual Pensam num pensamento parecido Um reconhece que é mais difícil Outro fala que quer privatizar e não sei o que Mas eles tão seguindo uma linha Eles não tão em contradição com o outro Eu não vi isso Caso você veja, Diniz, alguma matéria Que tenha uma contradição Pode marcar aí, beleza? Outra coisa que eu vi Que o Diniz, eu só critico também da Moeda Que eu concordo em algumas vezes É que ele dá uma maciada no discurso Não nas propostas Eu falei isso É muito diferente Por exemplo O Paulo Guedes faz uma proposta super liberal O Bolsonaro dá uma maciada na proposta Isso é muito diferente De você fazer um discurso amaciado O que significa? Você escolher as palavras Pra não ficar tão pesado assim Esse discurso Por exemplo Eu vi lá quando perguntaram pro Amoedo Amoedo, você tá falando sobre Essas empresas estatais Que servem de cabide e não sei o que E as agências de regulação Como é que ficam? E aí Ele no resumo Ele Resumindo Ele fala que a agência de regulação Não serve pra nada Sabe? Sabe o que ele fala? Ele fala assim Pra que serve a agência de regulação? Pra criar concorrência Pra criar concorrência Não sei o que Só que aí ele fala que O que segura O que protege As pessoas Os cidadãos Em relação às empresas É a concorrência E assim Eu fico pensando Será que daria pra ter concorrência Em agência de regulação? Daria Sabe? E aí Ele passa Fala Fala mais ou menos Assim Ele fala que não tem que interferir O Estado tem que interferir no mercado Então pra que serve? Ele poderia falar Ah não Sou contra Não precisa de agência de regulação Mas ele fala mais ou menos De uma forma Meio que amaciada Pra poder dar uma suavizada No discurso Não ficar tão pesado assim E aí Provavelmente eu devo fazer um outro vídeo Porque teve uma outra sabatina dele Que foi Se não me engano Na Da Globo Da Globo De um jornal também Onde até parece que ele falou Que ele era a favor da taxação de igrejas E falou algumas coisas Sobre privatização Também Que pode ir contra Essa ideia De privatizar a Petrobras Não sei o que Então eu vou fazer outro Mas essa análise Específica Dessa sabatina Da Jovem Pan Do Pânico Que eu achei bacana Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o seu gostei aí Compartilha aí E se inscreve no canal Se não é inscrito Beleza? Valeu pessoal Obrigado Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau